E aí, galerinha, beleza? Aqui é o... Peraí, deixa eu começar de novo, ok? Deixa eu fazer aqui uma dancinha. E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Lucas, hoje eu estou aqui com mais um vídeo. Vamos fazer aqui a dança do Urf. Ah! Eu mordei misto, eu acabei de lembrar. Eu tenho um sorvete. Esse sorvete vai me dar muita sorte hoje. Porque ele dá pra comer. É muito bom comer. Quem gosta de comer, deixe nos comentários, né? Acho que todo mundo vai falar que gosta de comer, né? E finalmente eu vou postar o vídeo. É, demorei um pouquinho pra postar, mas postei. Vou postar aqui. Caramba! Eu estou nada escondido. Minha cabecinha tá aqui, ó. Deixa eu pegar meu teddy bear. E aí eu vou ficar abraçando ele. Eu já troquei de roupa. Gente, olha o que que eu consegui. Eu troquei por todas as minhas lendárias no Machado. Será que eu vou ganhar essa partida? Pris. Partida. Tenho que vencer essa partida. Meu, 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 meu. Ih, morreu. Desistir da soda. Agora eu odeio. Shadow. 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 Eu não posso tirar o cheiro. Ou posso trocar pelo default canife. Mas vou continuar com o cheiro. Por que o default canife é assim? E aí eu também é assim. Mas por que o default é assim? E ela tá assim? Até agora eu tô sobrevivente. Falta quente. Falta quente. Quem faltava? Meu Deus. O quê? Na, né? Vou. Na. Mô. Não é por quê? Deixa eu dar um espaço aqui, ó. Vamos ter os R's. Namorar. Vamos ver se eu vou responder. Não é meu. Vou namorar. Eu vou jogar rapidinho. Nossa, meu amigo. O amigo do robó, você tá jogando... Deixa eu ver. Meu amigo. Meu amigo como menina mais legal. E eu sou o mais legal como menina. Olha a lavanda. Ah, mas que fácil, meu irmão. Acho que nice é isso. Vou ficar aqui parado e esperando. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Vamos lá, 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 rapaziada, vamos lá, rapaziada. É o de lag. Ah, de lag. Buguei. Ah, não, mano, deixa eu dar reset. Reset. Tem muito menino aqui, sério. Será que todo mundo serve menino? Ah, tem um menino. De três meninos? São três meninos e muitas meninas. Olha aqui, é paraíso mulher. Eu sou um desses meninos, né? Por isso que é dois. Sem contar do mim, mas... Será que como eu sou menino? Três. Ai, meu, que difícil. Eu pulei, como assim? Eu pulei, meu. Eu pulei, eu pulei. Ah, não, não. O jogo não reconheceu que eu pulei. Eu vou ir correndo para lá. Nossa, já tem gente na segunda e terceira fase. É isso mesmo que eu tô vendo? Eu ainda tô na primeira. O quê? O quê, gente? De nada. Saí desse jogo como pertenço? Gente, é melhor eu sair, porque a bateria tá fraca. O que eu tô botando para carregar? Tchau, galerinha. Deixa eu gostar desse vídeo. Desculpe. Vai. Olha só tem gente lá. Eu também sei heretal. Estadioối. E aí, olha só tem gente. Tchau. Tchau, senhanh? Tchau, senha.